Hey! E aí? Gravando vídeo em pé que é uma coisa que eu quase nunca faço Eu tava em dúvida se eu trazia esse vídeo pra cá ou não Essa imagem que vocês viram aí é uma imagem que tá rolando entre os Instagrams do pessoal da patinação artística E eu não sei se vocês querem me ver só falando uma publicação que tá rolando por aí Mas eu entendi que como um canal que tenta trazer informação sobre o mundo da patinação Era meu dever vir verbalizar essas informações aqui pra vocês Então o que eu vou fazer aqui não é uma coisa que eu me sinto muito confortável em fazer em vídeo Então já pra eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo me contem nos comentários o que vocês acham Se vocês querem que quando informações como essa saírem na internet eu venha simplesmente verbalizar pra vocês Eu também levo muito a sério os likes dos vídeos aqui no canal Vídeos com bastante likes e também com bastante views São os vídeos que considero fazer algo do mesmo gênero de novo Então se você já tá gostando do tema não esquece de dar seu like aí pra mim E obviamente se não for inscrito ainda já se inscreve aqui no canal É só no sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da patinação E também dicas de viagens incríveis Que tem uma viagem muito incrível vindo por aí Quem me acompanha nos stories já tá sabendo de tudo E lá nos stories inclusive no Instagram é onde eu vou estar publicando a massa de informação sobre isso Dicas, valores, onde ir, enfim Não deixe de me acompanhar pelo Instagram Então vamos ao que interessa Esse vídeo vai ser rapidinho, muito provavelmente Porque eu vou, na verdade, literalmente Ler aqui pra vocês um resumo das informações Na verdade, muito do que tá falando aqui Eu já falo pra vocês num compilado de muitos vídeos aqui no canal Já tem uma playlist que se chama Informações sobre patins quad Onde eu passo todas as informações que eu trago aqui Sobre rodas, sobre bases, sobre qual bota comprar Ajuste de freio Todos esses tipos de informação estão nessa playlist Análise de patins também que vocês me pedem Inclusive podem aguardar que já estou preparando algumas análises de patins aí Com patins que vocês me pediram Mas então vamos lá Essa publicação aqui fala uma coisa que eu sempre falo pra vocês Patins de brinquedo não servem para aulas de patinação Aquilo que eu sempre falo pra vocês tá aqui descrito no primeiro item Patins de brinquedo são baratos Lembra que eu sempre falo pra vocês? Se o patins tá custando 250, 300 reais Gente, não se engane É porque é um patins com uma qualidade inferior É um patins pra você só brincar Talvez matar aquela vontadezinha de patinar Mas a Cris tem um lema que eu também concordo com ela Que a gente tem que cuidar Porque às vezes a pessoa usa um patins tão ruim Não consegue fazer nada Que fica traumatizada e aí não quer mais patinar Aconteceu isso com a minha mãe uma vez com um roller Ela tinha um roller que era muito ruim Ficou super decepcionada com o roller Aí num outro ano ela comprou um roller melhor e aí ela amou andar de roller Então isso acontece Porque não possuem qualidade, não oferecem segurança Quebram com facilidade e causam graves acidentes Podem causar né gente, dependendo dos cuidados né Ponderem aí alguns pontos Eu tô traduzindo um pouco esse texto também pra vocês Pra patinação de lazer, tá Porque eu ainda acho que você tem que comprar um patins no mínimo razoável Mesmo que pra se divertir Tem uns aí que eu acho que não deveriam ser vendidos Mas aqui até esse termo aqui é um pouco mais radical Porque ele fala do uso desses patins de brinquedo Com a pessoa que tenta fazer salto Tenta fazer coisas mais avançadas numa aula profissional Muitas academias não aceitam que pessoas entrem com esses patins bem inferiores E muitas pessoas entraram já em contato comigo por conta disso E aqui tá a explicação Como eu sempre digo pra vocês também em muitos vídeos aqui Veja os principais critérios a serem observados no momento da compra 1. Bota Gostando é que tudo que tá escrito aqui Se você pegar aquela playlist ali e assistir todos os meus vídeos Vocês vão ver que tudo isso aqui eu já falei ali Mas é legal que aqui tá tudo objetivamente colocado Devem possuir o cano alto Amarração ao longo de todo o cano E dureza suficiente para evitar o entorce de tornozelo O bico laterais e calcanhar devem ser rígidos Afim de proteger o pé contra impactos Já vários patins que eu fiz análise aqui no canal Eu comentava que eu achava que o tornozelo era um pouquinho mole Que não tinha muita estabilidade E era exatamente por isso A gente precisa ter uma segurança bacana no tornozelo Eu já quebrei tornozelos patinando Quem me acompanha aí sabe né Com patins profissional Agora imagina se eu tivesse com um de brinquedo Podia ter sido muito pior Pelo menos foi tipo Foi de leve Eu nem precisei colocar gesso Graças a Deus Só fiquei com botinha ortopédica Rodas Ideais são as rodas de poliuretano Que facilitam os movimentos É aquilo que eu sempre falo pra vocês Quando você tenta ir Aqui eles tão falando da patinação artística profissional Que você vai lá tentar fazer os saltos Os corrupios Pra isso a gente usa rodas específicas Que depende da modalidade que você vai fazer Depende da pista que você vai tá Eu já tenho um vídeo sobre roda aqui É só clicar aqui na playlist pra você ver Porque as rodas feitas pra rua Elas tem uma característica de ser um pouco mais grudentas De serem mais macias Justamente porque elas precisam passar pelas imperfeições da rua E não é o caso quando você vai fazer corrupios e saltos numa pista Base Devem ser resistentes Com distância entre os eixos e angulações Patins que permitam as rodas ficarem exatamente sobre o joanete e calcanhar Os amortecedores devem ser de borracha Porque nada mais nada menos Os amortecedores ajudam a amortecer impacto E também permitem a flexibilização dos eixos Freio Somente comprar patins com freio de borracha Evitando materiais plásticos Isso aqui também é bem óbvio né Eu acredito Eu sempre falo isso pra vocês também Da questão Que o de borracha ele realmente vai te frear Quando você pisar no chão Ele vai frear Se você pega aqueles de plástico Gente não faz nem sentido pra mim Porque é óbvio que aquilo não vai te parar Ele vai escorregar Então pra mim não faz sentido nenhum A matéria acaba por aqui né Essa publicaçãozinha que tá rodando aí o mundo da patinação acaba aqui Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo Enfim eu só achei que era informativo o suficiente Pra eu trazer pro canal Achei que era relevante Mas eu quero saber se vocês gostaram aí nos comentários Posso dizer também que de certa forma esse vídeo foi De uma forma objetiva e resumida Muitas coisas que eu explico com mais detalhes aqui no canal pra vocês Então se vocês quiserem se aprofundar mais Nessas coisas que eu falei aqui Que eu li aqui É só você pegar a minha playlist e assistir os vídeos E sempre que eu vou trazendo mais informações desse tipo Eu acrescento nessa playlist Então essa playlist tá cada vez mais completa E se tiverem alguma dúvida que os meus vídeos aqui não sanam Não hesitem em me perguntar aqui nos comentários Entrem em contato comigo pelo Instagram também Eu dedico muito do meu tempo diário no Instagram Então é relativamente fácil conseguir falar comigo lá E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Corre lá me seguir no Instagram Me deixa seu like Um beijo E até o próximo vídeo